Música Boa tarde a todas e todos Boa tarde Está fraco aí, boa tarde Boa tarde Convidar o secretário Nelson Rocha para estar conosco aqui, secretário de Fazenda Aureliano, nosso diretor do Rio Previdência Sebastião Mets Sebastião, vem para a mesa, por favor Subsecretário de Desenvolvimento representando o secretário Vinícius Fará Convidar o Coronel Renan para estar conosco aqui, a mesa Coronel Bucassiz aqui representando o Coronel Leandro Bem, eu quero dar um encaminhamento aqui em relação a duas mensagens que estão na pauta que são as contas do governo e do TCE Eu quero encaminhar para que essas duas contas possam retornar no dia de amanhã A gente vai republicar uma sessão extraordinária só com as duas pautas Pode ser? Tranquilo? Ok Está aqui o representante da Secretaria de Desenvolvimento É uma questão pontual São duas questões A calamidade E tem uma mensagem do governo também Também Que trata daqueles benefícios Daquelas exigências que nós estendemos por 180 dias Em junho do ano passado Já já vou abrir para o senhor Então eu acho que para que a gente pudesse depois só analisarmos a questão da mensagem da Polícia Militar e do Bombeiro Avançar na questão aqui da Secretaria de Desenvolvimento Pode ser assim? Então eu vou abrir Quer explicar? Por favor Sebastião vai Toma aqui, Sebastião Boa tarde, presidente Caros colegas aqui, doutor Nelson Deputados Agradecendo a oportunidade aqui de representar o secretário de Luiz Fará Nós temos aqui dois projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico O primeiro se refere A prorrogação do prazo da lei 9.160 Que suspende a aplicação das punições De desenquadramento das empresas Incentivadas no Estado Durante a pandemia Ela prorroga até O decreto da calamidade da pandemia Foi prorrogado até o meio do ano que vem E a nossa proposta é que Essa lei seja prorrogada até o fim do ano que vem Para um tempo para as empresas se recuperarem E passarem a cumprir Fielmente todos os requisitos E condicionantes dos incentivos fiscais O outro projeto Pode estar na sequência, presidente? O outro projeto trata Da antiga Companhia Siderúrgica do Atlântico Atualmente Ternium Da Tinsen Group Na lei que prevê O incentivo dela Que é 4529 De 2005 Já há um dispositivo que prevê a isonomia Que os incentivos que outras siderúrgicas tivessem Como a CSN Tem duas CNPJ com incentivo A Gerdau, Aços Longos A Barra Mansa E é um caso que é confasado Que nós queremos estender O incentivo dela de 2026 Para 2032 Para ficar igual As demais companhias siderúrgicas do Estado Em condições de igualdade Então, no caso, senhor presidente Seriam esses dois projetos aqui Com a palavra do deputado Luiz Paulo Com a palavra do deputado Luiz Paulo Não, é que eu queria que o senhor me unisse Posso falar? Pode, tranquilo Pode deixar Pode deixar Pode deixar Presidente Vossa excelência Promover um acordo em plenário Quando foi a pauta Projeto de lei Do deputado Rosenberg Reis Deputado Rosenberg Reis Por duas vezes Por duas vezes Provogou o prazo Do cumprimento das obrigações Da legislação Que concede Incentivo fiscal E na última prorrogação Senhor presidente Que eu me posicionei Totalmente contrário Vossa excelência Promoveu um acordo Dizendo que seria A última vez Prorrogar 31 do 12 de 21 Agora o governo vem E propõe até 31 do 12 de 22 Com bola de cristal Porque já está prevendo Que a Ômicron Vai matar Alejar Fazer o diabo E prorrogar Até 31 de 12 de 22 Isso contraria O acordo feito Eu tenho minha posição Absolutamente contrária Senhor presidente Porque lá no texto Eles falam na Ômicron Se o problema fosse a Ômicron Bastaria prorrogar Até 31 de março de 22 Para avaliar O que é que vai acontecer Com essa variante Porque nem os cientistas Conseguem ainda Definir o que vai acontecer Mas a Secretaria De Desenvolvimento Econômico Já Eu preferia Que a Secretaria De Desenvolvimento Econômico Entendesse De Desenvolvimento Econômico E deixasse A parte da ciência Ligada A questão específica De estudar As proliferações Do vírus Por conta Dos infectologistas Então esse projeto Para mim É um horror Está todo mundo Sem fiscalização Estamos engolindo O diabo Aí dentro O diabo Pela primeira vez A gente conseguiu Todos os elementos Da Codim Já está sob análise Do Tribunal de Contas A Fazenda Já recebeu Os elementos Da Codim Em relação Ao acompanhamento Do que diz respeito A geração De emprego E Os investimentos Necessários Para a Fazenda Verificar A questão Do recolhimento Do ICMS O que simplesmente Nós estamos fazendo É dizer que Nós não vamos Dar nenhuma bola Para essa história De incentivo fiscal E se o senhor Leu o orçamento De 2022 A previsão De perda De receita Por incentivo fiscal É de 11 Bilhões De reais Está na lei Orçamentária Está na LOA Que nós vamos Aprovar O secretário Nelson Deve saber disso Como o comissar Também Então a primeira Questão Clara Em relação Que falou aqui O senhor Subsecretário Desenvolvimento Econômico E o senhor Doutor Sebastião E a segunda Questão Senhor presidente É que Mais uma vez A história De regime De recuperação Fiscal Só vale Para os projetos De alguns De outros Não Cadê O impacto Na receita Relativo A prorrogar O prazo De 26 Para 32 Nada É mais Um balão De ensaio E aí A casa Civil Não fala Nada A fazenda Não fala Nada Começafo Não fala Nada Então para mim Esses dois projetos Tem graves problemas Eu vou fazer Eu vou fazer uma consideração Em relação A fala do deputado Luiz Quando eu fui procurado Para tratar desse tema Eu disse que esse tema Não ia enfrentar Porque tem um acordo No plenário Deixei isso claro Inclusive Para o deputado Rosenberg Reis Que foi quando Nós costuramos O último acordo E na ocasião Eu disse Não sei se foi No microfone Mas falei Entre o deputado Rosenberg E o deputado Luiz Que o ótimo Seria Realizarmos Algumas audiências Públicas Para debater Que tem Reclamações Que o sujeito Não consegue Uma certidão No INEA Por exemplo Isso Foi colocado Para que a gente Pudesse depurar O que cada um Teria dificuldade Para que a gente Pudesse até Para amadurecer Para alguns Ou para algum setor É a prorrogação Então Eu Como eu recebo As mensagens Do governo E pauta Eu potei essa mensagem E eu entendi Que o deputado Luiz Falou de 31 de março Isso para contemporizar Porque se for o caso De vossa excelência Por mim Eu não dava nada Mas 31 de março Você por três meses Observa O que vai acontecer Com o Micron Se ela vai Rebentar com tudo Ou não Agora Aprioriamente Um ano inteiro Isso aí Não é projeto Do governo econômico Isso aí É projeto político Eleitoral Vamos tentar Vamos tentar um encaminhamento Vossa excelência Aceita até junho 30 de junho Deputado Luiz Tem um compromisso Nosso Que nós fizemos Mas não adianta Também estender Para mais 30 90 180 Se não tivermos O dever de casa Reuniões Para discutir Cada casa Não dá para A gente misturar tudo Eu vou Depois o deputado Luiz fala Vamos passar para o deputado Márcio Pacheco Eu queria Alô Alô Eu queria Primeiro dizer Que Fui testemunha E parte Do acordo Firmado Entre A fala Do nosso presidente André Siliano Deputado Luiz Paulo E deputado Rosenberg E Eu só creio Deputado Luiz Paulo Que Vossa excelência Chama atenção Para uma questão Pandêmica Que nós desconhecemos E no momento Em que foi firmado O acordo De fato Foi Nós não tínhamos Essa questão Esse fato novo E que traz Não só Para uma questão De saúde Para a população Mas especialmente Para a cadeia produtiva Uma insegurança jurídica Absurda E que pode causar Logo no início do ano Em que o Rio de Janeiro Começa Justamente ao sair da pandemia Uma recuperação Eficaz De Atrair Empresos Atrair investimentos Uma insegurança Por parte De uma fiscalização Atroz Que naturalmente Deve existir Mas que pode fazer Um afastamento Imediato De investimentos Do Estado do Rio de Janeiro Num momento De instabilidade Onde aparece Uma nova cepa Onde não se sabe Se pode aparecer Mais uma ou duas E nesse momento Do acordo Isso não estava acontecendo Havia uma Uma real recuperação Como a gente já está vendo Mas é uma Causa Uma incerteza Eu Como líder do governo Fui procurado Senhor presidente E aqui Por vários setores Preocupados Com a instabilidade Que pode gerar Num setor Produtivo Justamente no ano Em que se espera Uma ampla recuperação Do Rio de Janeiro E se a gente Enfrenta isso Com responsabilidade Sem fazer Demérito Nenhum Do acordo Que foi feito Repito Na política Há um slogan No meu entendimento Diz assim Em 20 minutos As coisas podem mudar E mudou E mudou Por causa De uma De uma questão Da própria Pandemia Que a gente enfrenta Eu queria Solicitar Primeiro eu queria Fazer o pedido Para a gente Tentar se aprovar A matéria Repito O acordo Foi feito Está posto A mesa Não serei eu A revogá-lo De maneira nenhuma Mas é buscando O entendimento Do parlamento De que ele foi feito Antes de um fato novo E que poderá Criar sim Para o setor produtivo Um grande desgaste E sem dúvida nenhuma Uma inquietude jurídica Quem poderia vir Não virá Quem pode aumentar Não aumentará Quem Vai abrir nova empresa Não vai abrir E aquilo que a gente Poderia ver De aumento Poderíamos ter Uma enorme diminuição Da cadeia produtiva No próximo ano Que é fundamental Para o Rio de Janeiro Fundamental Em 2022 A gente precisa crescer E agora Esse era o meu encaminhamento A minha defesa Respeito Deputado Tem toda razão Deputado Rosenweg Também é testemunha Não Não serei eu A dizer Vamos romper Acordos De maneira nenhuma Mas eu quero pedir Aos parlamentares Aos líderes Que a gente faça Uma reflexão Sobre esse momento Mesmo respeitando O nosso decano Deputado Luiz Paulo Eu queria fazer O encaminhamento De que nós Tendêssemos sim Para o 2022 Dando uma proteção A essa cadeia produtiva Será melhor Para o Rio de Janeiro Para encaminhar Pelo PSB Um instante só Por favor Quero Quero ouvir O deputado Luiz Para ver se tem Algum acordo Sobre esse tema Senhor presidente Se o senhor Hoje Entrar Nos dados Da Covid-19 No Brasil Estamos no nível De abril De 20 Nunca esteve Tão baixo Nunca esteve Nunca estivemos Com o número De mortes E contaminados Tão baixo Tão baixo O número De mortes Está Diário Está menor Do que 200 Então A Ômicron Não chegou Aqui ainda Senhor presidente Se o senhor não Achar que eu sou Radical O que eu propus E se o senhor achar Que eu sou radical Eu sou mesmo Então não tem problema nenhum Mas O que eu propus A vossa excelência Que está longe Do que o deputado Márcio Facheco Falou Nós não temos Bola de cristal Nós não podemos Fazer futurologia O senhor O senhor prorroga A 31 de março 90 dias E vamos avaliar O que que chegou O que que acontece Com o Ômicron Já já A prorrogar Não é por conta Da nova variante Porque ninguém Fez nada Para dizer Isso aqui Pode ser prorrogado Por isso E por isso E esse aqui Não Esse aqui Tem justificativa Como foi falado Outra vez Tem algumas certidões Licenças Algumas outras coisas Que não tem Então não dá Não é por conta Mais de 30, 60, 90 dias É que cada um Precisa trabalhar Precisa enfrentar Os problemas das pastas Não é só anunciar Coisas boas Tem o dever de casa Também de fiscalizar É no fundo É essa questão É isso Mink Por favor Presidente democrático Serei breve Olha Eu ouvi A explicação Do governo E ouvi Atentamente A ponderação Do deputado Luiz Paulo Que tem várias Componentes Uma É a do acordo A outra É a evolução Da covid E a terceira É a ausência Do impacto Qual vai ser O impacto De abrir mão Dessa receita Eu acho Fundamental isso Eu acho Deputado Luiz Paulo E deputado André Siciliano Que nós Temos que chegar A um acordo O deputado Luiz Paulo Propôs O 31 de março O deputado André Siciliano Se não me engano Propôs 30 de junho É isso Presidente? Isso Isso Mas Mink Não adianta Nós estendemos Até 30 de junho Até 31 de dezembro Até 30 de março Tenho dever de casa Concordo Concordo Mas então eu vou chegar A seguinte conclusão Eu acho Luiz Paulo Que nós Que nós Não podemos Então a gente Então a gente Não precisa De prorrogar O incentivo Ou a covid É grandona Vejo aqui A deputada Marta Rocha E a deputada Enfermeira Rejane Se a covid É tão grandona A gente tem que tomar Medidas de prevenção Muito mais fortes Então há aqui Uma contradição Entre a intenção Eu acho Luiz Paulo Que a gente Podia chegar A um acordo Com o André Siciliano Mas dizendo Que improrrogavelmente Até essa data Pode ser Por exemplo 30 de abril Uma data intermediária Que até 30 de abril O governo Mostre O que que está acontecendo Com a covid E qual vai ser O impacto Na receita Do governo A perda de receita De prorrogar O benefício Por mais Tantos meses Então tem que ter O impacto Duplo Luiz Paulo O impacto Da covid E o impacto No orçamento E aí a gente Chega a uma conclusão Entre março E junho Chega uma data Intermediária Desde que E o presidente Fala bem Que até essa data Se faça o dever De casa Cumpra-se Deputada Renata Três minutos Por favor Para a gente Dar o encaminhamento Para ver se a gente Consegue chegar Senhor presidente Senhoras deputadas Senhores deputados Senhores secretários Representantes Das secretarias Acho Salutar Que façamos Esse debate Aqui no colégio De líderes Mas também Fico com a mesma Preocupação Dos meus colegas Que Que Me antecederam Com relação Ao Aquilo que o Governo Está abrindo mão De receber A gente Está Num processo Econômico Muito Difícil Onde A pandemia Por óbvio Abriu abismos Que já Estavam colocados Antes mesmo Da covid-19 Então a gente Temos abismo No campo Da educação Do campo Do acesso A educação No campo Econômico No campo Social Temos a população Do estado do Rio de Janeiro Passando fome Então a gente Então a gente Está falando aqui Que a gente Está abrindo mão De um certo Recurso Garantindo aí A prorrogação Desses incentivos Fiscais Então quero dizer Que tenho essa Mesma preocupação Mas eu queria Destacar Em especial A prorrogação Com relação A Ticincrupe O complexo Siderúrgico TKCSA É importante dizer Que o impacto Dessa siderúrgica Na Baía de Sepetiba Todos os moradores Que ali estão E essa casa Discutiu Incansavelmente Sobre esse tema Eu ainda não era deputada Mas já trabalhava aqui Na assessoria Do Freixo E acompanhei muito Esse debate E é uma empresa Que de fato Deixou muito aquém No que tange Ao oferecimento De empregos Mas em termos De devastação Ambiental Ficou muito evidente Então um prazo Que se finda Originalmente Em 2025 Ser colocado Para 2032 De uma empresa Que a gente Discorda Das suas práticas Discorda Do processo De poluição E inviabilização Ambiental De pescadores Artesanais Artesanais É a empresa Que causou Uma chuva De prata No território Então a gente Precisa reavivar Nossa memória Também Sobre o que Isso representa Para o estado Do Rio de Janeiro E num processo De destituição De qualquer Política ambiental Manter aí Privilégios E benefícios Fiscais Para essa empresa Não nos parece adequado Essa prorrogação Inclusive Propomos emendas No sentido De terminar Por imediato Essa concessão De benefício fiscal A essa empresa Porque essa empresa Não dá o retorno Necessário Que o estado Do Rio de Janeiro Precisa Seja na produção De novos postos De trabalho De emprego De renda Seja na defastação Ambiental Que essa empresa Desde o momento Que foi instalada Aqui no estado Do Rio de Janeiro Compromete A saúde ambiental Do estado Do Rio de Janeiro Compromete Os pescadores Artesanais Compromete Uma cadeia Total De produção Inclusive Artesanal Que tinha Nesse território Então nesse sentido Só para dizer Que votaremos contra E que Por óbvio Também discordamos Da forma Que vem sendo Encaminhado Para esta casa Com a falta De um debate Que seja Concreto A gente precisa De dinheiro Nos cofres públicos A gente precisa Que essas empresas Se comprometam E prorrogar Um incentivo Um benefício fiscal Para uma empresa Que só gerou prejuízo Para o estado Do Rio de Janeiro Realmente é muito Lamentável Então gostaria Só de deixar Evidente O nosso posicionamento Da bancada Do pessoal Com relação a esse tema Obrigada Deputado Márcio Vou encaminhar o acordo Deputado Rosenberg Reis Alô Boa tarde Boa tarde a todos A todas Presidente Primeiro que Ouvindo aqui Atentamente O estado Não tem Não tem Perda de arrecadação Nesse projeto Ninguém vai deixar De pagar Seus impostos Tem Vai retardar O fluxo de caixa Da fazenda Todo mundo Vai pagar Seu imposto E o senhor Falou muito bem Presidente O INEA De cinco anos atrás Tem o mesmo corpo técnico De hoje E o estado Governador Cláudio Castro Está com volume De obras No estado Todo Todas as obras Tem que ter licença Então essas empresas Também precisam De licença Então acaba Ficando emperradas No órgão competente Come a manga Do presidente Márcio Faz desfeita não Está babujada Mas faz desfeita não Então presidente É muito importante Frisar aqui Que as empresas Não conseguem entregar As suas certidões Mas não é só com o estado Não 99% dessas empresas Estão em dia com o estado É a certidão federal É a certidão ambiental Então Eu acho um consenso Chegar no número De um consenso Até 30 de junho Fica um ponto equilibrado Dar tempo das empresas Entregar suas certidões E manter os seus incentivos Porque tem muita gente Contra o incentivo Presidente Tira o incentivo Dessas empresas Vão acabar os empregos As empresas vão embora Vamos enriquecer O espírito santo E vamos montar aqui A maior evasão fiscal Da história do estado Do Rio de Janeiro Então um projeto É importante Sei que tinha um acordo Em plenário O último projeto Foi o meu Mas Decorrendo Não estou falando Da pandemia Mas da necessidade Do mercado Da indústria Precisa mais desse prazo E eu voto favorável E se tiver um consenso Presidente Se tiver um consenso Seis meses Seu presidente Só vou concluir Se tiver um consenso Seis meses Se não tiver um consenso Coloca para votar Coloca para votar O líder do governo Está aqui Bota a tropa Para votar Deputado O senhor A fazenda está aí Então A gente precisa Ter o compromisso Dos secretários De que chegando A data 30 de março 30 de abril Ou 30 de junho Junho Que a gente vai chegar Aqui E vai ter um relatório A dificuldade é essa É essa certidão É isso Do contrário Com todo respeito Eu vou propor Uma CPI Dos incentivos fiscais Concordo com o senhor A gente dá uma data Que o bom pagador Não pode ser penalizado E se não chegar Nós vamos fazer Porque inclusive Tem reclamações De que Tem um empreendedor Que tem O benefício E outros não Tem dificuldade Inclusive De cadastrar No benefício Concordo com o senhor Tem muitas reclamações Não são poucas Deputado Luiz Para tentar encaminhar O acordo Senhor presidente Já me habilito A ser membro Da CPI Dos incentivos Vai ser Uma festa Vai sair Gente algemada Eu já me habilito Quando a excelência Desejar O senhor pode Presidir E eu sei Eu serei apenas Um dos membros O senhor relatou Então vou me encaminhar O seguinte Até 30 de junho Se nós não tivermos Um raio-x de todos A gente faz Uma CPI Até dia 25 de junho Deixa eu lhe dar Uma segunda informação É que Muitos deputados Aqui Senhor presidente Tem uma memória Muito frágil No governo No ano do pesão Viu o secretário Nelson Rocha Foi feito Um acordo Escrito Com a fazenda Deputado Márcio Pacheco Sabe disso Que dizia o seguinte Esse papo do INEA É antigo Antigo A empresa Vai no INEA A empresa Vai no INEA Viu o senhor presidente A empresa vai no INEA E protocola O pedido Da licença Ponto Protocolou Pega o protocolo E apresenta Na fazenda A fazenda Acata o protocolo Se o INEA Levar dois anos Para licenciar E não licenciar Dois anos Vai cessar Então Não importa o tempo Que o INEA Vai demorar O protocolo Já resolveu A questão Isso já foi acordado Na casa Entrou em texto legal Por que que isso Está vindo à tona De novo Não era para estar É porque Ou as pessoas Não sabem Ou usam isso Para não cumprir E não é a questão Senhor presidente Do secretário Nelson fiscalizar Isso é uma fiscalização dupla É Codim E fazenda É Codim E fazenda Mas Se eles estão liberados Eles não podem ser fiscalizados Só pode fiscalizar De 19 para trás Não Nós não estamos Desesperando Eu estou propondo aqui Que eles possam fazer Um relatório De cada caso Senhor presidente Ou de cada setor Porque tem que ter Uma justificativa Para você pedir A prorrogação Porque eles tem Que comprovar O investimento A geração de emprego Teve a pandemia Ok Caiu Parou O mercado Mas precisa Ter um relatório Por que que a gente Vai prorrogar de novo Senhor presidente Pela ordem Presidente André Rapidinho Deixa eu propor Deixa eu caminhar o acordo Minky Deixa eu propor Um acordo Com o Vácio Excelente Ok Olha só Amanhã Hoje não dá tempo Amanhã Eu apresento O pedido da CPI Fica na sua mão Se no meio do ano Vier com essa conversa Mole de hoje Sem nenhum fundamento Sem apresentar Nenhuma fiscalização Senhor no trabalho O senhor assume Publicamente Instalar a CPI Deputado Luiz Eu quero Eu quero fazer Esse compromisso Que quem me propôs Fui eu Mas eu quero ouvir O secretário Porque nós vamos Fechar o acordo E vai valer o acordo Pela ordem Presidente Rápido Um instante só A mim Que a palavra O deputado O secretário Nelson Que não falou ainda Só queria esclarecer Desde que A gente chegou lá Na secretaria Nós temos desenvolvido Algumas ações No sentido De monitorar A questão Dos incentivos Não só Porque a 8.445 Estabeleceu A fazenda Acho até que Algumas ações Não seriam Nem de competência Da fazenda Seriam de De competência Da CODIM Como verificar A quantidade De funcionários Entre outros A fazenda Ela tem como A sua principal função Verificar a questão Tributária Mas ainda assim Nós passamos a nos Organizar Para que isso ocorresse Hoje a fazenda Já dispõe No seu site A lista De benefícios E o que isso gera Mês a mês A gente não está Com todos lá Porque não é Uma tarefa Simples Porque nunca Foi feito antes Nós já Disponibilizamos No site Da fazenda Os incentivos Mês a mês Alguns Não todos Para que Tenham Um acompanhamento Da renúncia fiscal Que é feita É claro Que quando se fala De incentivos Não basta apenas Ver a questão Da renúncia fiscal Mas também O que ele gera De empregos Quando você faz Esse tipo de coisa E como isso Se transforma Em arrecadação Na frente Enfim Eu não vejo Problema nenhum Eu acho Que é dever Mesmo O nosso Da fazenda Da CODIM De verificar E nós estamos Trabalhando nessa direção Então Eu acredito Que seis meses Nós possamos Dar as respostas Aqui E Já convido Também O próprio Parlamento Os deputados Que quiserem Dar Sugestões Participar Nós estamos Abertos Porque o objetivo É dar transparência A esse Tipo de incentivos Obrigado Nelson Deputado Mink Um minuto E vamos Anunciar o acordo Basta Basta 30 segundos Eu quero Concordar Com o Rosenberg Sobre a questão Do INEA Ter poucos quadros E dizer Que tem um projeto Meu Que eu acho Que está na pauta Da CCJ Amanhã Que permite Ao INEA Convocar Aqueles concursados Que não foram Chamados ainda É autorizativo O presidente André Siliano Diz que é válido Porque os da segurança Também foram aprovados E a gente autorizaria O governo Chamar pelo menos Uns 100 concursados Já aprovados E que não foram Chamados Concordo Neste caso Com o Rosenberg E vamos Para o acordo Então Quero encaminhar O acordo Está aqui O líder do governo Secretário de Fazenda E o subsecretário Desenvolvimento Sebastião Então Nós vamos Votar até 25 de junho Estender a obrigação Que não é estender O benefício É a obrigação E se não tivermos Um relatório Bem conciso Que nos dê segurança Da dificuldade Primeiro Não terá mais A prorrogação Segundo a CPI Ok Está acordado assim Deputado Luiz Tá Luiz Paulo Eu da nossa parte Está acordado Se a sua excelência Assim caminhou Bom acordo Pode ser Presidente Posso fazer rapidamente Uma observação Eu quero dizer Que eu Quando examinei A pauta Trazia comigo A aflição Descrita pelo deputado Luiz Paulo Estava disposta A votar contra Entre outras razões Pelas apresentadas Pelo deputado Luiz Paulo E a deputada Renata Eu não me furto Aqui de fazer acordo Mas eu queria Estar um pouco Mais amarrado A natureza Desse relatório Para a gente Não cair também Naquela coisa Que vem um relatório Simplista Que não Responde As perguntas Que sejam Devem ser Respondidas Então acho Que teria Que passar Pelo crivo De alguma comissão Para a gente Ter esse mais Robusto E uma comissão Da casa Analisar esse relatório Para dizer se esse relatório Está na base Que foi feito o acordo O projeto está vindo Na pauta pela primeira vez A gente faz um acordo A gente emenda Pela comissão De Constituição e Justiça A gente cria o critério A gente obriga A forma que nós queremos Que venha o relatório Ok? Perfeito Se vai ser individualizado Se vai ser para o setor Como será? Ok? Então fica assim Eu vou propor assim Estende até 30 de junho Com obrigação 15 de junho Apresentação do relatório Ok? Perfeito Está encaminhado Agora em relação Ao outro benefício E o relatório Será zanado Pelas comissões Pernamente pertinentes Claro Em relação Ao benefício Primeiro Que está estendendo O benefício Para a CSN Esse benefício Não passou por aqui Nós temos uma lei Que obriga a passar por aqui Está certo ou não? A mim Eu não tenho essa informação Que a CSN Teve o benefício Estendido Até 32 Então eu não tenho Nenhum compromisso Márcio De aprovar da forma que está Vai receber emenda Sai de pauta E como é até 2020 Não antes 26 Então nós temos ainda mais Cinco anos Para a gente estender Então Alto lá Ok Está bom Vai entrar em pauta Como está na pauta Recebe emenda e sai Está tranquilo Sebastião Está à disposição Está bom Pode ir Um abraço Deputado Márcio Sim senhor presidente Eu acho que agora ficou a questão Dos policiais e bombeiros Isso Então vou passar para a vossa excelência Nós aqui Nós não vamos chegar A um bom termo Porque eu já sei Que tem parlamentares Que estão defendendo Que se iguale O benefício Do superior A toda a tropa Então Eu vou passar para a vossa excelência Diga os pontos Que ainda não avançamos Que é melhor do que discutir emendas Eu acho que esse é o ponto Tentar o encaminhamento Do acordo Nesses pontos Senhor presidente Primeiro Eu Se vossa excelência me permite Eu quero Chamar atenção Aquilo que já houve acordo E que tinha sido encaminhado Como pendências Por exemplo O deputado Luiz Paulo Fez o primeiro apontamento Sobre a questão da paridade E da integralidade Foi sanado no substitutivo Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Um outro debate A respeito Dos pensionistas Dos dilativos Sobre a questão da contribuição De 10,5% Que estava sendo Que está sendo realizada Abaixo do teto do INSS Isso vai ser resolvido Não Está resolvido No parágrafo No parágrafo Do artigo 14 Do artigo 14 O substitutivo Está aqui na frente No substitutivo E tem Eu só quero chamar a atenção Primeiro Nós vamos acertar Neste texto E tem um compromisso Aqui do governador Porque Luiz Um breve O Sérgio Aureliano Aqui que também nos ajuda A legislação federal Houve um entendimento Resumir O entendimento Do TCE E por conta Desse entendimento O governo Passou a fazer O desconto Sobre os pensionistas Abaixo do teto Eu até fiz a minha defesa Quando fiz a minha Quando presidi a CCJ Disse que na minha opinião Como deputado Eu achava um erro Um equívoco Fiz essa defesa Sem nenhum constrangimento Mas a legislação federal Impera sobre isso E não havia Uma legislação estadual Porque Inclusive o STF Já se posicionou Há uma legislação De que Legislar sobre esse tema É uma legislação De competência concorrente Então portanto O Estado pode legislar Determinando se O Estado Precisa ou não Fazer esse desconto Então o Estado do Rio de Janeiro Diferentemente Da legislação federal Ele pode dizer Não vamos aplicar O desconto Dos pensionistas Abaixo do teto Então Se o deputado Luiz Fausto Por qualquer razão Constitucionalidade Juridicidade Nós não conseguíssemos Corrigir isso Neste texto Por uma questão De juridicidade Constitucionalidade Já temos um compromisso Podemos fazer uma legislação Agora Para corrigir Essa questão Tem compromisso Fazer uma legislação Específica Então o que nós pudermos Fazer agora Deputado Luiz Paulo Que está no substitutivo Já é para corrigir Já está aqui no texto Se ainda tiver dúvida Sobre o desconto Do 10,5% Dos pensionistas A gente faz Um projeto de lei específica Não, presidente É porque Há uma dúvida Se precisa de ser Lei específica Sobre o tema É só isso Entende? É porque tem uma dúvida Sim Da juridicidade De que nessa lei Poderia ou não fazer Especificamente Essa questão Do desconto Sobre o pensionista Na dúvida Há um compromisso Aqui Estou fazendo um compromisso A gente aponta Nessa lei E faz uma lei específica Por conta Do não atingimento Da lei federal Deputado Márcio Só nesse ponto Porque Eu tive a oportunidade O senhor mandou Uma sugestão Ainda não Substitutivo Uma sugestão Do substitutivo E Eu queria ouvir aqui Pode falar Luiz É que eu queria O presidente do Rio Previdência Me ouvisse Porque Veja só Deputado Márcio Pacheco Lá no artigo 14 Do seu substitutivo Parágrafo Quarto O senhor diz o seguinte Para os pensionistas Militares Doutor Aureliano Luiz Luiz Deixa eu ajudar No cabimento Em relação a essa questão Só Da pensão Pois não Eu entendo Doutor Aureliano Que nós não poderíamos fazê-la Via emenda condicional Por exemplo Que o governador Não pode vetar É só esse óbito Que tem em relação Ao STF Eu não tenho dúvida Que pela lei Ainda mais sendo Uma mensagem do governo Está superada Então a gente aparta Esse artigo Esse dispositivo Em relação a questão Do teto Do NSS Entendeu Luiz Pois é Depois da vossa excelência Chega A questão do texto Mas É só para a questão Da legalidade Da forma Da forma Olha só O artigo 14 Parágrafo 4 Vê se o entendimento Está correto É isso Eu vou completar As duas coisas Para os pensionistas Militares Para os pensionistas militares Que houver A data de efeito Da concessão Da pensão Até 31 de dezembro De 21 A base de cálculo Prevista no caput Deste artigo Incidirá sobre o montante Da pensão Por morte Aí eu não Não preciso ler Porque está entre vírgulas Que exceder Ao limite máximo Estabelecido Para os benefícios Do regime geral De previdência social De que trata O artigo 201 Da Constituição Federal Então está dizendo O seguinte Senhor presidente Está dizendo O seguinte Que a pensionista E o inativo Que se aposentar Ou virar pensionista Até 31 de dezembro Deste ano Ele só vai pagar Os 10,5% De alíquota Do que passar O teto Do regime Que é 6 mil reais Está dito No texto Do substitutivo Mas aí Existe uma outra demanda Que tem dois tipos De pensionistas Vai ter uma nova Com salário alto E outra Com salário Mais baixo Aí o artigo 15 Diz o seguinte Alíquota De contribuição Para custeio Das pensões militares E da inatividade Dos militares É de 10,5% Se os outros Inativos e pensionistas Só vão pagar Acima do teto Desde que tenham Adquirido a questão O direito de aposentar Em 31 de 12 Aqueles que se aposentarem A posteriori Na nova regra Aí todos Descontarão 10,5% Tem razão? Então No meu entendimento Resolveu a primeira Questão E mediou a segunda Então Eu estou dizendo Se pode No texto legal Como a excelência Colocou Eu acho que Essa questão Fica mediada aqui Vamos ouvir o doutor Sérgio E vamos avançar Bom Na 13,594 Fala para todos A partir da lei Teria que contribuir Sobre toda a remuneração Está lá no artigo Específico Da 13,594 Com esse parecer Do STF A gente pode isentar As pessoas Até a promulgação Da lei Tá Até a promulgação Da lei Eu posso dar isenção Do teto Do Que hoje É 6.433 Mas as posteriores A promulgação Da lei Vai ter que ser Sobre toda a remuneração Não tem como mudar isso Em compensação Luiz Havia um Um problema Mas tem um parágrafo Único do 15 Não Somente a partir De 1º de janeiro Do 9.25 O Estado do Rio de Janeiro Poder alterar Por lei ordinária A alíquota da contribuição Então se a gente vai poder No futuro Presidente É porque isso está previsto Na 13,594 A gente só pode mudar As alíquotas A partir De 31 de dezembro De 2024 Por isso é que está isso Na lei E tem uma questão Luiz Que é o fato De que Para as novas pensões Tem integralidade E por essa razão Faz a compensação Isso aí E diminui a diferença Não há integralidade Por isso A gente está fazendo A correção Desses 10,5 Por não ter integralidade A partir do regente Da vigência Da nova lei Pode contribuir Para os novos Porque eles vão ter Integralidade Mas tem acordo Aqui nessa questão Ok A outra questão Que foi pontuada É Eu vou ler Os avanços Que foram feitos Remuneração Do posto Acima Ao reformado Por invalidez Decorrente Do exercício De função Está na lei Foi proposta Inclusive Feita por emenda Senhor presidente Nós acolhemos Porque eu estou lendo Aqui o resumo De várias emendas De vários parlamentares Que foram apresentadas E tem o mesmo sentido E a gente acolheu No substituto Respondeu o deputado Kinoploch Sobre a participação De representantes Das corporações No fundo Gerido pelo Rio de Previdência Na verdade Este fundo Dos militares É do tesouro Não tem gestão Então não tem como Não tem conselho De administração Então não tem como Participar Não é porque Não há o que participar Se fosse o Rio de Previdência Daria Mas quem faz Este fundo É a vigência do fundo É o tesouro Então não tem porque Participar Não é só para responder Mas Isso Veja só Não existe fundo Por quê? A arrecadação É de 100 E a despesa É de 500 Então o tesouro Bota 400 Todo mês Então todo mês O saldo é zero Não existe fundo Para administrar Não existe capitalizar Guardar dinheiro Não existe isso Então esse fundo É inexistente Não existe A gente vai criar Um fundo para nada Inclusive O artigo 17 e 18 Que a gente apresentou No substitutivo Tem a proposta De suprimir Até porque Esse fundo não existe Então o 17 e 18 Que estão no texto A gente vai suprimir No sexto Do substitutivo É Então o 17 e 18 O artigo 17 e 18 Do substitutivo Nós vamos suprimir Presidente É a questão do fundo Que está vencido A questão do adicional De periculosidade Eu propus Uma emenda Para ser pago Que é operacional Vamos Deixa eu tentar Deixa eu avançar em tudo Sobre então Um instante só Março Avança Coloca toda E o que não tem acordo Porque a gente possa Depois abrir Ok O outro tema De muitas emendas Era a remuneração Do posto acima Ou reformado Por invalidez Decorrente do exercício De função Foi acolhido O terceiro tema Prioridade nos processos Da inatividade Emendas acolhidas Vou pedir só para Por favor Porque aí já matam as dúvidas Muitas emendas A respeito Prioridade dos processos De inatividade Emendas acolhidas Quarto tema Pensão paga em dobro No caso de promoção Pós-mortem Foi acolhido Correção do soldo anual Pelo IPCA Acolhido Poderá fazer adesão A qualquer tempo No fundo de saúde Acolhido Auxílio fordamento De um soldo No caso de furto Roubo, extravio Danificação do falamento Devidamente comprovado Acolhido Auxílio de necessidade especial Para o militar responsável De crianças com deficiência Ser regulamentado Pelo poder executivo Está acolhido Auxílio invalidez Não inferior ao soldo De segundo tenente Acolhido Transparência nas contas Com publicação semestral No site eletrônico Acolhido Esses temas Senhor presidente São os temas Que em sua maioria Das 260 emendas Foram acolhidas Como tema geral Senão nós vamos ficar Debatendo uma a uma O que Não Nós não conseguimos Chegar no acordo Deputado Marcelo Dino Esse é um debate Deputados É a questão Da equiparação da GRET Hoje A realidade Nós fizemos Várias Simulações E Eu queria Porque Há uma Aqui Atual Hoje Os oficiais Os oficiais Superiores Tem um percentual De 192.5 Os oficiais Intermediários Subalternos 150 E os Praças De 120 Aspirantes Oficiais Cadetes Alunos Academias Subtenentes Sargentos Cabos e soldados 122.5 Hoje Hoje O impacto O custo anual Do ativo e inativo É de Dos oficiais De 185 Milhões Ano O dos Oficiais Dos 150 É de 109 Milhões Ano E o dos Praças É de 1 bilhão 120 Milhões Ano Poderia repetir Então 185 Oficiais 109 Os que tem 150 E 1 E 200 Ano 120 Ano Isso É a atual A proposta Pedida Que era a equiparação De 192 Pra todos Pra todos Seria de Um impacto De 1.220 Bilhões A mais Isso se Equiparado Isso A gente analisou Hoje E eu queria dar um dado É claro que aqui Há divergências nesse tema Mas eu falei hoje Com o presidente André Siliano Sobre isso O último relatório Que nós recebemos A respeito da Possibilidade do Rio de Janeiro Fazer adesão ou não Do regime de recuperação Foi uma negativa E pasmem A negativa do conselho E eu não concordo É o PCCS da saúde A negativa De tirar o Rio de Janeiro Do regime de recuperação O PCCS da saúde E o reajuste Que nós sancionamos aqui E aí nós podemos fazer Várias questões judiciais Mas o fato é Que se amanhã Por qualquer razão E eu falei hoje Cedo governador A briga é intensa Vai para Brasília De novo Vai insistir O Nelson está indo De novo Se hoje A gente Não enfrentar Essa questão Nós corremos Um sério risco De daqui a quatro meses O Rio de Janeiro Não pagar salário De novo Porque se a gente Não fizer adesão Do regime E eu Pelo contrário Uma luta histórica Do PCCS Tinha que fazer Foi feito Está implantado O deputado Fermeira Regina É testemunha Mas hoje O último relatório Foi publicado Talvez ontem O Rio de Janeiro Não entra no regime Por causa do PCCS Eu sei presidente Eu só estou dando Do respeito Podendo brigar Judicializar Mas esse Nós não estamos No regime Não sei presidente A entrada é outra história Eu sei presidente Eu mandei para a vossa excelência Eu li Eu compreendi Eu tenho A minha avaliação O meu debate aqui Não é As teses são Muitas Eu queria O deputado Alexandre Freitas Falou As teses são muitas Mas se o ministério Não aceitar Não assina Acabou E se a gente Não tiver no regime Vai ter que judicializar Vai ter que eliminar E aí o que pode acontecer Arresto nas contas Arresto nas contas Vai acontecer Não paga salário Daqui a cinco meses Eu sei presidente Presidente Eu quero dizer o seguinte Hoje Hoje Caros colegas Hoje Não atrasa salário Um dia Eu queria chamar a atenção O governador Cláudio Castro Antecipou O pagamento da folha Treze vezes Houve aumento Sancionou o reajuste Todos os servidores Terão reajuste Sob IPCA Inclusive os militares Vão ter o reajuste Vão ter as gratificações Todos os direitos Serão garantidos Os inativos Terão a questão da opção Márcio Deixa eu dar uma contribuição Porque eu recebo Presidente Se nós Apontar Não, não, não É pior do que a vossa excelência falou Eu acabei de receber aqui Às 14h29 O impacto Então o impacto Vai muito além Do que a vossa excelência Colocou aí O impacto Da polícia militar Seria 1.4 bilhões E do bombeiro 2.1 bi Porque na minha cabeça Tinha alguma coisa de 3 bi 3 bi 300 Então o impacto É muito, muito maior Do que a vossa excelência Colocou Tá? A vossa excelência Falou 1.2 Porque eu falei da PM Não falei do Quanto custa hoje E lá tem o custo total Deputado Alexandre Que não aploque Por favor Depois eu gostaria De falar seu presente Presidente Eu encerrei Boa tarde a todos Márcio Eu Particularmente Eu entendo Essa questão Do impacto Mas a gente tem Uma questão Que é grave Né E a oportunidade Talvez seja a única De ser tratada aqui É totalmente injusto O O policial Que está na rua Tá? Esse de fato Ele tem Um risco muito maior Né? O soldado O cabo O sargento O tenente Ou até o capitão Que é o Comandante de companhia Esses estão nas operações Esses estão na rua O major O tenente coronel E o coronel Eles estão no batalhão Então eles receberem 192 de grete E os outros Receberem 120 É um absurdo É óbvio Que a gente tem Algumas situações Diferenciadas Por exemplo O policial Que está Fazendo administrativo O policial Que está cedido Ao tribunal de justiça Que está cedido Ao alerje Esses policiais Não precisam De uma grete Full Como os outros Agora Aquele que está na rua No setor No gate Enfim Tantos outros É um absurdo A gente não mexer nisso Então é óbvio Que não dá para mexer Para todos Eu entendo isso Agora a gente precisa Pegar pelo menos Aqueles que estão De fato na rua Que são os de setores Gate Por aí vai E mexer Porque senão A gente vai dar Um sinal de injustiça Absurda O coronel Full Tenente coronel Major Continua recebendo A gratificação De 192 E os outros De cento e vinte tantos Então é Queria deixar isso Registrado Márcio E um segundo ponto Que eu até passei Para Para O seu telefone Talvez nem caiba Nesse projeto Tá Mas seria a oportunidade De discutir A questão Do serviço Do policial No que tange É A escala dele Isso hoje É outra coisa Que deveria A gente está Sinalizando aqui O bombeiro Já está bem definido Isso Só que a polícia Militar não Cada batalhão Cada localidade Trabalha com a escala De uma forma Então a gente tem Hoje aí Uma Um grupo forte Dentro da polícia Pedindo que seja Doze por quarenta e o outro Vinte e quatro Por setenta e dois Não importa Mas a gente precisava Dar uma sinalização Até porque a gente tem Hoje no Um governo Que é um governo Que tem feito Muitas melhorias Para a polícia militar E para a polícia civil Também Mas aqui o caso Da polícia militar É um governador Que tem respaldado As ações da polícia E a gente precisava Dar essa sinalização Para o policial militar Principalmente aquele Que está na ponta Deixa eu só dar um dado Presidente Só Só Com os avanços Que eu apontei aqui Já tem custo de 500 Mais de 500 milhões Isso já vai Isso não é uma hipótese Deputado Não é uma hipótese Se o PCCS Causou E na minha opinião Como injustiça Absurda A possibilidade De nós sairmos do regime Significa O que nós vamos aprovar Aqui hoje Com isso aqui Que nós estamos falando Significa já Dizer ao regime São mais 500 milhões Na verdade Márcio A mensagem vem Com 269 milhões De custo efetivo a mais Somado A mudança No artigo 42 Na questão Dos atuais pensionistas Mais Totalizamos 653 milhões 653 milhões De reais Está no estudo Aqui que eu recebi Com os pensionistas Deputado Marcelo Dino Seguida a deputada Marta Presidente Os Paulo depois Presidente Todos sabem Que eu sou policial militar Sou praça Posso falar Com grande propriedade Como muito bem Já colocou ali O meu companheiro E a injustiça Senhor presidente Sabemos que não é Do atual governo Mas sim De quem esteve À frente Ao longo dos anos Coronel E cometer A grande injustiça Desde o início Quando foi criada Não Em 1979 Líder Márcio Pacheco Era de 95 Por praça Ou melhor 120 por praça E 95 Por oficial Eu te mandei Eu te mandei Uma minuto 1980 Passou E verteu 120 Para o oficial E 80 Para o praça Em 1988 A Grete Passou De 200 Para o oficial 150 Para o praça 1990 135 135 135 Para o praça Receba Receba realmente Quando está No comando Como já coloquei Aqui Mas é inadmissível É inadmissível Quem está na ponta Quem realmente Conforme colocou ali O quinoplote Quem está no GAT Desculpa 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 Mas não tem Um major No GAT Não tem Um tenente Coronel No GAT Não tem Um coronel No GAT Quem fica No GAT No máximo No máximo É um capitão Passou O oficial Superior Acabou E aí nós temos Que reparar Exatamente Isso aqui O demais Acho louvável Apesar que o IHP Também Eu acho Também Tem que se mexer Nisso Se queremos Também Profissionais Qualificados Onde nós Temos hoje Praças Que são Tem mestrado Doutorado E por que não A valorização Desses policiais Por que não Reparar Entendo o momento Entendo Estamos em momento De regime fiscal Que eu não concordo É muito dinheiro Pra Brasília Pra Brasília Ficar ditando O que nós temos Que fazer aqui Isso é grande Realidade Quantidade de impostos Arrecadado aqui É absurdo E tá na hora De falar mais Estado E municípios E aí sim Acabar com essas Covardias Ao longo do tempo Hoje o que você vê Toda hora Quando você vê Um policial morto É um praça Normalmente Há quanto tempo Não tô aqui Orando Não quero jamais Que nós somos Todos colegas Não quero que os Os coronéis Olhem Que eu sou um cara Que sou contra Oficial Não Somos todos Policiais e bombeiros Já contei Já relatei minha história Aqui De família Meu pai no bombeiro Meu tio na polícia E eu também na polícia Então é a hora Marcio De nós conversarmos Sentarmos Tentarmos Equilibrar isso aqui Alguma coisa a mais Porque a grã Que veio Veio pra todo mundo Eu concordo 62 e meio Ótimo Maravilhoso Mas nós não avançamos Em nada Naquilo que é injusto Não quando foi criado Mas no decorrer Dos anos Que sucederam Então é a hora Já que nós temos Um governador Tentar ver Conversar Pra nós realmente Fazermos a diferença Eu não tenho como Eu não tenho como Como policial Como praça Aceitar isso aqui Dessa forma Entendo o impacto Que vai dar Até compreendo Mas já falei aqui Se nós queremos Um Rio de Janeiro Que avance Não tem coisa melhor Do que a segurança pública Como já falei O que aconteceu No Espírito Santo Quando a polícia Presidente Saiu Realmente das ruas Imagina se fosse o Rio de Janeiro Imagine só Quando nós pensamos No bombeiro Quando tem um incêndio O cara se arrisca E entra ali Quantos morreram Ao longo desse tempo Então quero dizer O senhor Que eu fiz várias emendas Aqui Presidente E não abro mão Presidente Fiz destaques E não abro mão disso Eu espero que os meus companheiros Possam me apoiar E me ajudar Precisamos Não estou dizendo 192 até E meio não Mas chegar a 150 Senhor presidente Pelo menos para ajudar Esses homens e mulheres Que realmente lutam Pelo nosso estado Obrigado senhor presidente Eu quero dar um encaminhamento Antes de passar Nós vamos ter um impasse aí Eu já tinha avisado no início Então Com a palavra Deputada Marta Depois deputado Luiz Deputado Flávio Deputada Marta Bom Boa tarde A todas e todos Novamente Eu quero saudar As representações Do corpo de bombeiro E da polícia militar E aí deputado Márcio Eu quero fazer Uma observação Que eu assisti hoje Num evento do Ministério Público O Procurador-Geral da Justiça Quando fez a sua referência Ao regime de recuperação fiscal Disse que fez um chamamento De quatro candidatos Que para recomposição De cargos que estavam em vacância E houve uma anotação Do regime de recuperação fiscal E o que fez o Ministério Público Foi ao STF E ganhou uma liminar Do ministro Barroso Então assim Isso é No universo dos problemas Relatados pelo governo Uma coisa muito pequena Então eu não consigo imaginar A inércia do governo Diante de uma sugestão De que vai atingir o PCCS Então essa é a nossa primeira ponderação Que para toda causa Existe uma consequência Então se Se vem rugindo Acho que o governo Também tem que ter A sua mão firme Em relação ao regime De recuperação fiscal Usando aí As vias judiciais Esse é o primeiro ponto Digo isso Porque não me satisfaz Esse argumento Para a gente Cometer uma injustiça Porque o que a gente Vai fazer aqui Aqueles que votarem a favor Vão fazer uma grande injustiça E quero lembrar aqui A fala do representante Do bombeiro Que falou Pela polícia militar também Que quando fez Análise do projeto E essa fala Foi distribuída Nos inúmeros vídeos Que nós assistimos Em que a própria representação Das instituições Falava da injustiça E de quanto essa gratificação É injusta e é ruim Para os policiais militares Eu falo isso Porque eu acho Que é muito danoso Para esta casa Terminar o ano Nesse momento De que todos estão Com seu coração Felizes Querendo Pensando na solidariedade Em fazer esse ato De injustiça Então eu acho Que nós tínhamos Que procurar Um ponto de encontro disso Procurar ajustar Alguma coisa Porque é injusto É imoral Nós concedermos Uma gratificação Numa diferença De mais de 40% Sobretudo Quando a gente sabe Que quem está Sentado na viatura Quem está no chão Da fábrica Como os sindicalistas Aqui gostam de dizer É quem está na ponta Então não tem nada Aqui de ter qualificação De ter curso Não tem nada É desgaste físico E o desgaste físico É de quem está Na rua No patrulhamento E não de quem está No planejamento Na retaguarda Então essa casa Tem que unir forças Para não permitir Que essa injustiça Aconteça Obrigada Deputado Luiz Paulo por favor Senhor presidente Eu vou tentar aqui Imitar Vossa excelência Tentar imitar Vossa excelência E propor Um acordo Um encaminhamento De um acordo Eu já tive a oportunidade De discursar Em plenário Não tem nada Mais injusto Do que Grétis Diferentes Mais injusto Que isso Não existe Até porque Quem tem mais risco Ou está em maior atenção É quem está na ponta Bom E aí Senhor presidente Eu estou aqui Examinando A questão Sob o ponto de vista Matemático Obrigado Deputado Márcio Pacheco Sob o ponto de vista Matemático A média Entre 192 e 122 É 157 Então por que Que nós não podemos Imaginemos Imaginar Seu presidente Imagina isso Presidente Em 5 anos Se o senhor Pega Ano a ano E decresce Do 122 192 7% E sobe O 122 7% Em 5 anos Está todo mundo Igual Em 157 O impacto Não é 3,5 bi Porque 3,5 bi Está com 192 E você iguala Imaginemos Que esse impacto Fosse de 2,5 bi Você Com um acréscimo De 500 milhões Por ano Você empata Essa conta E até com um acréscimo Um pouquinho menor Porque você Um decresce E o outro Você aumenta Está entendendo? Presidente O senhor não entendeu Entendi Fazer um conto Fazer um conto O senhor vai baixando 7 até chegar A 157 Vamos procurar O caminho do meio Não vamos baixar Nada de ninguém Vamos tentar valorizar Quem ganha 122,5 Ok É isso que eu quero Mas é isso que eu estou fazendo Não, mas Vossa Excelência Está querendo que Chegue de 7 para cá E 7 para cima Sim, mas O que tem aqui É pouquinho O que tem aqui É uma pilha Então vamos Vamos mexer No que tem aqui embaixo Vamos Acender Então está bem Eu estou Eu fiz as contas Para dar Mas faz com 5 anos Mas pode ser com 3 Com 2 Com 9 Enfim Deixa eu ser bem Bem prático É para tentar Uma mediação Só isso Do jeito que está A gente aprova no plenário 192 O governo tem que saber disso Então a gente vai procurar O caminho do meio Para tentar valorizar Quem ganha menos Deputado Flávio Serafim Senhor presidente Senhor presidente Então falando só pela Bancada do pessoal Aqui Com a licença Das minhas líderes É A gente apresentou Também uma emenda A emenda 221 Que vai nesse mesmo Sentido de tentar Atacar essa injustiça Que é uma gratificação Que foi criada Para compensar O desgaste Que é provocado Principalmente pela rua Ela ter um valor Que é muito maior Para os setores Que estão menos na rua E mais na área de planejamento Então presidente O que a gente quer colocar É que a bancada do pessoal Também tem emenda Também se posiciona Para reduzir essa injustiça Que é esse fosso Entre o valor da gratificação Que é pago aos oficiais Que é pago para os praças A gente apresentou a emenda 221 Então assim Se o governo Acha que não tem Orçamento para isso A gente entende Que o governo Tem que apresentar Uma proposta intermediária Tem que apresentar Uma proposta Para discussão Agora não dá Para a gente votar Uma lei Que reitera Uma distorção Que reitera Uma injustiça Com os praças Senhor presidente Inclusive Eu já conversei Com vários deputados Da casa E todos colocaram A positiva Nos ajudar A votar Favorável A essas emendas Realmente Reparando essa injustiça Ao longo do tempo Ok Deputado Valdeque Carneiro Eu quero Também Fazer coro A essa discussão Que está sendo colocada Agora Primeiro pensar Marta E você Trouxe isso Conceitualmente O Flávio reforçou Agora No conceito Dessa gratificação Originalmente Aqui ela se Destinava Era fazer Uma espécie De compensação Pelo esforço Que é sobretudo Esforço Daqueles e daquelas Que estão Fazendo o policiamento Na rua Praças E também Oficiais intermediários Digamos assim Então não tem Nenhum sentido Marcelo Dino A gente Distorcer esse conceito E aprofundar Uma disparidade O governo O governo vai ter Que encontrar Uma solução Pra nós Que como o André Falou Na falta de solução Vamos igualar Todo mundo A 192 Agora vai ter Uma solução Intermediária Marcio Pacheco Porque tem uma injustiça Que está colocada Tem uma discrepância E tem uma distorção No conceito Dessa gratificação Então é preciso De fato Reconhecer Aqueles Não que Estou falando Que o trabalho De planejamento Não tem importância Não Tem muita importância Aliás Nós temos cobrado Isso da polícia Mais Não é mesmo Dani Cobrado mais Isso da polícia Então claro Que quem planeja Oficiais de comando Oficiais superiores Tem um trabalho Muito estratégico E é muito importante E a gente Não desvaloriza Agora Entretanto Entretanto Aprofundar Uma discrepância E distorcer O conceito Da gratificação A gente não aceita Então é preciso Encontrar Se não for Um caminho do meio Um caminho de equilíbrio Mas do jeito que está Não dá pra passar Deixa eu só Ponderar uma coisa Nós não estamos Criando essa gratificação Eu sei Eu sei Só ponderar uma questão Eu sei Este quadro Este Essa Que o deputado Marcelo do Seudino Faz um apontamento Histórico A respeito Dessa mudança Dessa porcentagem De gratificação Ela já está Estabelecida Por decreto Portanto O que está Acontecendo aqui Não é Só pra ajustar O discurso A Grete Está sendo criada De forma Dispare Não Ela já existe Assim Ela já é Na opinião Dos deputados Já é Desculpe Eu não falei isso não 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 Eu estou Contextualizando a sua fala Agora Estou pegando um pouco Da sua fala Deputado Valdek E nesse sentido Portanto Ela já existe Já está posta Dispare ou não Injusta ou não E aí é uma questão Entende deputado Marcelo Dino Ela existe Os oficiais Exteriores ganham 192 Os capitães Tenentes 150 Os que fizeram cursos E os praças Ganham 122 Está posto O que está acontecendo Nessa lei É extraindo o texto Do decreto A porcentagem Estabelecendo o texto Do decreto Na lei Então nós estamos Criando A disparidade Ela está posta Em decreto Nós estamos colocando Isso na lei A questão toda é Se Nós Não Por qualquer razão Não chegarmos Num consenso E colocarmos Em votação Isso é Do parlamento Nós temos Uma questão Importante Que é Se até o dia 31 Esse texto Da proteção social Não for votado Haverá uma Debandada imensa Da polícia E a perda Fatal De direitos Dos policiais Então esse é Um outro ponto Essa correção histórica De que aponta Deputada Marta Rocha Deputado Marcelo Dino E que Precisa ser feito Junto a corporação Retirar o 192 Eu quero ponderar agora Márcio Com todo respeito Mas ouve presidente Não vamos retirar Nada de ninguém Nós vamos discutir O 122 Eu sei presidente Não vamos falar nada De retirar Porque aqui Ninguém retira Direito de nenhum servidor É isso presidente Por isso É só para deixar claro Ninguém está dando O 192 Para o oficial superior Ele já tem Baixar o 192 Significa Reduzir Reduzir salários Bom E aí eu quero discutir O seguinte Ah mas É injusto Eu não estou discutindo Se é injusto ou não Hoje é assim Então significa Pelo preceito Da irredutibilidade Dizer A quem já ganha O 192 Ele vai ganhar menos Para corrigir Quem ganha 122 De novo Márcio Não presidente É só para o contemporâneo Agora Aumentar o 122 Hoje Que é o tempo A questão que nós estamos Discutindo Aumentar o 122 Numa corporação De 86 mil homens Significa Romper Drasticamente Com o regime De recuperação fiscal O que fará Com que o Estado Do Rio de Janeiro Na minha concepção E meu compromisso De direito de governo Daqui a 5 meses Não pague mais Os servidores E se isso acontecer Essa é Mas eu sou Eu preciso dizer Aqui Estou do lado Do meu secretário De fazenda Eu não sou Eu preciso dizer Aquilo que Como líder do governo Eu recebo De informações Do tesouro Do secretário De fazenda E do governador Daquilo que pode acontecer O deputado Nosso presidente Não estamos no regime Se não entrarmos No regime de recuperação Vamos buscar um equilíbrio Márcio Então Busca um equilíbrio Não pode ser da forma Que está Márcio Do jeito que Olha só Repito Com a Consolidação da GRAM Com os benefícios Dos pensionistas Garantindo O IPCA Garantindo O aumento Do servidor Com tudo isso Já ferimos O regime Em 600 milhões O 192 150 122 Ninguém está dando nada Isso já existe Não presidente É só para conter É porque nós estamos Discutindo uma questão Que ninguém está dando isso Isso já existe O que nós estamos Discutindo nessa lei A GRAM Que é a de 62% Retomando o direito Dos pensionistas É nisso que nós estamos Colocando Se nós aumentarmos A GRET Dos 600 Vai pular para 1,200 Se com 600 Nós já Corremos o risco De sair do regime Com 1,200 Nós vamos sair com certeza E se sair Não entrarmos com certeza Significa que em março Abril do ano que vem Nós não vamos ter grano Não vamos ter Reajuste IPCA Não vamos ter GRET Não vamos ter salário Essa é a questão Eu entendo Que precisa ser feita A correção Dispare E com toda a vena Meu coronel Renan E ao meu coronel Albuca Cis Essa discussão De fato Precisa ser feita Mas se for feita Agora Se for feita Agora Esta casa No meu entendimento Vai colher os frutos Que colheu em 16 Deputado Chico Machado Em abril do ano que vem Maio do ano que vem O dinheiro da CEDAI Pagou salário E nós vamos ter bomba De novo Igais na cromogênia Porque as pessoas Vão parar de receber Essa é a minha obrigação Como líder do governo Então se discutir Aumentar os 122 Eu acho que tem que Nós vamos enfrentar O maior caos financeiro Da história Daqui a 6, 7 meses Essa é a minha opinião Fica E não estou dizendo Ah, mas Não é justo Que um coronel Receba um 192 Essa é outra pauta Ela não pode estar discutida Agora porque isso já é Direito adquirido Eles já ganham Se for discutir isso Agora até porque Reduzir 192 Qualquer porcentagem Para um grupo de oficiais Que é muito menor Do que praça Significa reduzir 5 balas e 3 jujubas Você vai reduzir 100 milhões E se aumentar De 122 Para 150 Se aumentar De 122 Deputado Serginho Para 150 O impacto é de 1 bi 100 Se subir para 150 Se reduzir 192 O impacto é de 100 milhões Se subiu de 122 Para 150 O impacto é de 1 bi 100 Estamos fora do regime Deputado Alana Não vamos pagar salário No ano que vem Vamos aqui Márcio Essa é a minha preocupação Eu devo externá-la Todos já usaram da palavra Alana quer falar Essa coisa Nós O deputado Márcio Tem a questão da GRAM 62% Que aumentaram A gente vai tentar Reduzir um pouquinho Ela Aumenta a outra Vamos tentar O caminho do meio Com todo respeito Márcio O Estado arrecadou Mais 16 bilhões De reais De janeiro Até agora Sem CEDAI Sem CEDAI O que está sendo Imposto pelo regime É o congelamento Do teste de gastos Dos poderes Então Se Se Já no próximo ano E a receita Vai crescer mais Não tenha dúvida Nós vamos ter recursos E se Da forma que está sendo Encaminhada pelo regime Também não vai poder ser Feito nenhum investimento Nós vamos pagar dívida É isso que no final Vai acontecer É isso que vai acontecer Como Nós já vamos ter Caixa Significativo Na virada do ano E nós não vamos poder Fazer investimentos E nem valorizar o servidor Então Nós vamos buscar O caminho do meio Eu sou contra E não ponho para votar Redução de salário De ninguém Porque O princípio Foi lá atrás A Assembleia A Assembleia Não vai retirar Direito De nenhum servidor Logicamente Na questão da GRAM Tem um posto acima Mas tem algumas Vantagens Que está compensando Então Nós vamos Fazer contas Então Eu vou propor A retirada Da mensagem Se a gente conseguir chegar De hoje para amanhã Um bom termo A gente põe amanhã ainda Se não Quinta-feira Nós vamos votar Mesmo que ele Tem que convocar Na próxima semana Nós estaremos aqui Para votar Então Vamos procurar O caminho do meio Vamos olhar essa GRAM Vamos fazer conta E vamos valorizar Os servidores Porque não existe Serviço público Sem servidor público Não existe segurança pública Sem o policial Militar Civil Bombeiro militar Deputada Alana Por favor Boa tarde Presidente Boa tarde Deputados Deputadas Todos que estão aqui Nos assistindo Eu agora Nesse momento Eu quero falar com vocês Como praça Eu não vou entrar Em mérito nenhum Em relação A desvalorização Dos oficiais Não vou entrar Nesse quesito Porque se eu for falar O sentimento Que eu tenho Da desvalorização Que eu sentia E sinto Dos meus colegas Como praça Esse debate aqui Vai ser extenso Mas aí que eu queria Tratar um assunto Diferente Não vamos falar Da desvalorização Deles Mas vamos falar Da valorização Dos nossos praças Como foi dito aqui Não foi feito Nesse governo É uma injustiça Que já vem sofrendo Ano após ano Então Eu queria dizer Para os senhores E para as senhoras Que nós temos Uma grande responsabilidade Em nossas mãos Que é decidir A valorização Desses nobres homens E mulheres Que colocam A vida em risco Pelas nossas Então É um assunto Sensível Delicado Precisa ser tratado Com muito respeito Entra ano Pós ano De eleições Nós ouvimos Várias promessas Que ia ter a escala Do horário De 24 Para o 72 Conversa com o profissional Da área de segurança Como é o atendimento No HCPM Sobre o rancho Né deputada Marta Rocha A desvalorização Não vem só No financeiro A desvalorização Vem no cotidiano É diário Então O mínimo Que esse militar Está ali fora Esperando Essa gratificação É para poder dizer assim Nós estamos Sendo reconhecidos Nós estamos Sendo lembrados Talvez Não vamos conseguir Chegar no valor Total que queríamos Mas precisamos Deputado Marcelo Lutar até o fim Para dar para eles O melhor Porque o praça Não é desmerecendo Os oficiais Mas nós Trabalhamos mais A nossa escala De serviço É mais apertada Nos falta tempo Para estudar Para nos formar Melhor Para poder realmente Levar Talvez A possibilidade De chegar Nessa gratificação Maior que tem Porque nós não temos Tempo às vezes De estudar É uma escala apertada Então assim Eu não vou aqui Enumerar diversos problemas Mas eu sei Que tem homens E mulheres Ali fora Que está esperando Que todo esse debate Aqui no final Seja um benéfico Para eles Porque assim Como o deputado Márcio Pacheco Falou Corremos um sério risco De daqui a cinco meses Não ter o salário Para pagar Mas deputado Márcio Corremos um sério risco De anos Futuro Não termos Mais homens E mulheres Que queiram prestar Concursos públicos Para poder colocar Sua vida em risco Por nada Vocês entenderam A gravidade Da situação Corremos o risco Como eles dizem Do salário atrasar Maiores serão os riscos Dos meus filhos Dos nossos filhos Não quererem prestar Concurso público Mais para a segurança pública Pela desvalorização Pela falta de respeito E principalmente Por colocar a vida Em risco Por nada Porque uma coisa Eu garanto deputado Essa grete a mais Se bobear Não vai ser nem Para usos e frutos De diversão Com o ambiente familiar Vai ser para comprar alimento Porque muitas das vezes Você está em atuação militar E você tem que pagar Para o seu próprio alimento Na hora de você colocar No caderninho Foi para um lanche Foi para um café Sabe por quê? Porque o rancho é péssimo Não tem alimento Não tem comida de qualidade Aí você quer usar o hospital Você não tem um plano de saúde Você não tem um atendimento De qualidade Aí você tem que pagar Um exame por fora Ou seja Resumindo Essa responsabilidade Deputados Estão nas nossas mãos E é aqui que vai ser Debatido Conversado Porque esses homens E mulheres lá fora Precisam ser valorizados Não é tratar Desvalorização de oficiais Mas é valorizar Nós Que somos praça Obrigado deputada Alana Eu estou aqui Já conversei com o secretário Nelson Nós vamos retirar a mensagem Do dia de hoje E volta na quinta-feira E aí vamos propor Fazer uma Amanhã Uma reunião Vamos fazer Uma outra Na quinta Para que a gente possa Chegar ao bom termo Ok? Tá bom comandante? Um abraço lá Para o nosso coronel Leandro E para o nosso coronel Henrique Muito obrigado Nelson Rocha Obrigado pela presença Doutor Sérgio Aureliano Muito obrigado Nós retiramos as contas Então as contas As duas contas Irão para uma Sessão extra No dia de amanhã Tá bom? Vamos republicá-los Não, não Também a LOA LOA e as contas Do tribunal E conta do governo Ok? Está encerrada A reunião de líderes Obrigado Obrigado